O Pernambuco Esporte afasta o Santa Cruz da decisão da primeira fase do terceiro turno, 2 a 1. O Santa marcou primeiro, o goleiro País derruba Edu na área. É pênalti. O próprio Edu bate e faz, Santa Cruz 1 a 0. O empate do Esporte, Danival de cabeça aproveitando o cruzamento de Augusto, 1 a 1. A vitória do Esporte e outra jogada de Augusto, desta vez pela direita. Joãozinho conferiu o final, Esporte 2, Santa Cruz 1. Outro finalista desta fase é o Central de Caruaru, que desceu o Náutico por 2 a 0.